Música Meu amizinho da vida, tudo bem amor? Ó, acabei de me arrumar, acabei de sair do banho, tomei um banho Eu falei, vou fazer uma rotina corporal com as amigas Usando só produtinhos da Avon, que eu sei que vocês amam, adoram Quando eu venho aqui com produtinhos só da dona Avon Então já deixa o like aí se você gosta da dona Porque a dona Avon tá sempre aqui no canal Então já deixa um like, se inscreve por aqui E vamos começar que eu vou mostrar os produtinhos que eu vou usar Ainda no banho, eu usei, que eu tô apaixonada Já vem com sabonete, normal, e depois eu vim com esse óleo maravilhoso de maracujá e menta Que eu tô apaixonada nele, gente, muito bom editar já Tá vendo como é que eu uso? E olha, você sabe, né, um pouquinho só da corpo todo Então ele tá aqui já, porque eu uso ele todo dia, praticamente Tô apaixonada, ele tem muito cheirinho mesmo de maracujá Hum, é muito fiel esse cheirinho de maracujá Que é o mesmo cheiro daquele Bola Splash e agora do creme hidratante Que chegou agora o creme hidratante de maracujá Então eu tô amando, usei ele no chuveiro E agora eu tenho um produtinho aqui, que a Cintia me mandou No último recebido E eu não usei ainda, então vou usar com vocês Que é esse creme hidratante aqui, ó, de castanha Tá? Ela me mandou Então eu vou tá passando nos meus braços Aí eu já consegui abrir, ó Passando nos meus braços, nas minhas pernas Eu tô de blusa aqui, mas eu tô de shorts Então eu vou passar Olha que cheiroso! Nossa, gente, que delícia! Na verdade, se eu passo óleo, eu não passo creme Mas, como tá um tempinho esquisito em São Paulo A minha pele ficou muito ressecada essa semana Por conta desse tempo esquisito, né? Tempo meio frio, meio calor, esfria E aí minha pele ficou muito ressecada Então é por isso que eu tô passando os dois Gente, é muito cheiroso esse de castanha Ai, que delícia! Adorei, amiga! Cintia! Que bom esse creme! Que delícia! Olha, agora sim! Não estou mais esbrançada Amei esse creme! Cintia, muito maravilhoso, amiga! Adorei! Aí, junto com esse Ela passou pra mim, ela mandou pra mim também Um creme de mão, ó De castanha também Que, na verdade, é um kit, né? O creme hidratante de 400ml E o creme de mão de 75g Faz parte, na verdade, do kit para os dias das mães Tá? Tá chegando aí Aí faz parte do kit aí os dois Eu vou deixar pra passar por último o creme de mão Né? Eu sou viciada em creme de mão Isso também são Eu sou a louca do creme de mão, amiga No pé, eu vou usar esse daqui agora O serum desodorante Que eu adoro Então eu vou passar, só um momento Então eu vou passar, só um momento Eu vou passar, só um momento E 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 eu vou passar, só um momento Aproveitei, já coloquei a minha carça E gente, sério, essa linha de pés da Avon Eu acho ela maravilhosa Esse serum, que é um serum desodorante hidratante Intensivo para os pés É um dos que eu mais gosto Eu sempre compro, eu sempre estou usando Então é uma linha que eu amo de paixão E principalmente esse serum aqui Eu adoro Tanto que vocês vejam que eu estou na metade já Porque eu uso ele sempre também Também acho que é uma das melhores linhas da Avon É esse creme para os pés Agora finalmente o nosso creme para as mãos Vamos passar E vou passar um perfuminho aqui com vocês também Um vídeo bem rapidinho E uma rotina de corpo Antes de sair de casa Não era para eu sair mesmo não, eu sei Mas eu vou ter que ir na estação e voltar Vou ter que estar no Jabaquara e já volto Quem mora em Jabaquara, São Paulo Ai gente, que delícia Nossa, muito cheiroso esse hidratante de castanha Gente, que coisa boa é essa amiga? Olha Que cheiro gostoso Que creme gostoso Vou botar na minha bolsa Em cada bolsa minha tem um creme hidratante Cada bolsa tem um creme de mão Porque eu sou a louca, viciada E acaba rápido, viu? Acaba rapidinho comigo Vou pegar um perfume, peraí O perfume que eu vou usar Que eu falei dele essa semana aqui no canal Falei que é o perfume que eu estou usando muito Quem é? Quem é o perfume? Surreal Topia Ai, eu estou apaixonada nesse perfume, amiga Não paro de usar ele, gente Não consigo parar de usar esse perfume É muito gostosinho Eu falei para vocês que ele é um tipo de perfume Ele é docinho, tá? Ele não é, ele é doce Mas, ele é aquele doce suave Sabe aqueles perfumes de adolescente? Ele é assim Então por isso que eu gosto Ai, eu mexendo Uma delícia Avon, Avon Surreal Utopia Maravilhoso Pronto, amiga Estou pronta Cheirosa Maravilhosa Para sair Vou colocar só meu tênis agora E vou sair Se vocês gostaram desse vídeo Bem rapidinho Mas bem legal Mostrando os produtinhos aí Que eu mais gosto E testando o produto também De corpo, né? Que eu não tinha usado ainda Esse creme Essa linha de castanha Que tem aí na promoção Do dia das mães Como kit Tá? Todos esses produtos Vocês também encontram na lojinha da Cintia O link está aqui embaixo Tem sempre promoção Na lojinha da Cintia Porque entra campanha nova Entra produtos novos Ela coloca outros de promoção Então vale a pena vocês ir lá Dar uma conferida, tá? Os links estão todos aqui embaixo Também segue a gente Nas redes sociais Vai lá, Cintia Vamos conversar um pouquinho No Instagram, amiga Os links também estão aqui embaixo Tanto o meu Quanto o da Cintia, tá? Estão aqui embaixo Nos nossos Instagrams E é isso, minha vida Um beijo Nesse coração Link cheiroso Maravilhoso Da minha vida E a gente se encontra aqui No próximo vídeo Te espero, tá? Eu tô amando a gente Juntas nessas férias Obrigatórias Eu tô amando A presença de vocês Aqui no canal, amiga Amanhã eu te espero, tá? Beijo E até lá Tchau 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 Tchau